A melhor pesquisa está dentro do teu consultório, é com o teu paciente. Pesquisa ali o que o paciente quer e ofereça o que ele quer. Eu aprendi o seguinte, quando a gente vai convidar alguém para jantar na nossa casa, a gente quer fazer a nossa melhor comida, né? E a gente fala, nossa, eu sou ótimo nisso, vou fazer isso. Mas a gente erra, por muitas vezes, de não saber o que o nosso convidado quer. Então, o mais educado é saber, olha Diogo, eu vou te convidar para a minha casa, o que você gosta? Você gosta de frutos do mar, você gosta de massa, o que você mais gosta? Se ele vai falar o que ele gosta, eu vou fazer o que ele gosta. Porque a recepção vai ser muito melhor. Porque a pessoa, se ele chegar lá em uma comida que ele não gosta, a experiência dele não vai ser legal. Ai, nossa, eu gostei, tudo, nossa, mas essa comida, não gosto, não como isso. Vamos me chamar para comer, chega lá e é um macarrão. Eu não como macarrão, é tudo glúten free. Eu não vou comer, aí você tem que ser mal educada. Ou eu vou ter que comer forçada e depois passar mal. Tipo assim, então não é legal, então a mesma coisa. Pergunte para o seu paciente o que ele quer, o que falta na sua clínica que ele gostaria de ter para ele poder fazer mais coisas ali com vocês. E aí E aí E aí Obrigado.